A onda de fugas no CASEP de Joaçaba teve sequência na tarde de ontem, mas desta vez a liberdade para o menor infrator durou pouco tempo. Por volta das duas e meia da tarde, a Central de Operações da Polícia Militar foi acionada através do 190, pelo monitor do CASEP, que informava que o menor havia fugido. O menor, que reside em Joaçaba, cumpria medida socioeducativa por envolvimento com o tráfico de drogas. Viaturas da PM realizaram rondas e cerca de 30 minutos após a fuga, o foragido foi localizado no Matagal, próximo ao aeroporto. Ele estava preso numa vegetação espinhosa e teve que contar com o auxílio dos PMs. Após o resgate, ele foi conduzido novamente para o centro de internação. Nos últimos dias, várias fugas foram registradas no local, que não oferece as mínimas condições de segurança. Na próxima quinta-feira, a ONG de Curitibanos, responsável pela unidade, promoverá uma nova reunião com o objetivo de encontrar uma solução para o problema.